E a Prefeitura da Capital abriu um novo edital para o preenchimento das vagas para ambulantes temporários no Carnaval que se aproxima. As inscrições começam hoje e vão até amanhã, dia 7. As vagas são para vendas de artigos carnavalescos, comércio de espetinhos, food trucks, comércio de bebidas, também de alimentos e comércio de gelo. O edital está disponível no site oficial da Prefeitura de Florianópolis, que você acompanha aqui na nossa tela.